Oi gente, eu sou a Helena e hoje eu vou falar sobre o Ano Novo na Holanda. Três coisas principais que eu descobri sobre o Ano Novo aqui. Primeira, a comida típica do Ano Novo deles chama Oli Bowling. É tipo de um sonho, mas ele pode ser sem recheio, pode ter recheio de chocolate, de banana, de maçã. Ou de creme. O que a gente comeu aqui no nosso Ano Novo, eu comprei no supermercado mesmo. E daí é só colocar ele no forno um pouquinho, colocar aquele açuquinha por cima e tá pronto. Na cidade eu já tinha visto algumas barraquinhas de Oli Bowling, já tinha até experimentado. Mas tinha uma das barracas que ficava bem aqui em frente, que dava pra eu ver da minha janela. E depois do dia 1º de janeiro, ela sumiu. Eu não sei se eles param de comer Oli Bowling durante o ano, mas eu vou descobrir. Se simplesmente todas tiverem sumido, aí só agora no fim do ano de novo. A segunda coisa são os fogos de artifício. Sim, eu sei, fogos de artifício tem todo Ano Novo, do mundo inteiro, eu acho. Mas aqui eu percebi que eles gostam muito de fogos de artifício. No dia 31, eu vi que tinha uma placa aqui na frente de casa e fui traduzir. E ela tava dizendo, ó, o horário dos fogos é das 6 da tarde às 2 da manhã do dia 1º. Eu já achei muito começar às 6 da tarde, porque geralmente começa lá por umas 11 horas. Tem alguns que vão soltando um ao outro, mas os fogos principais mesmo são meia-noite. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso e eu vi que nos outros anos era a partir das 10 da manhã. Isso aí, daí eu já achei um pouquinho demais. Mas parece que deram alguns problemas, né, por conta de queimadas, pessoas machucadas, que aí eles resolveram reduzir um pouco esse tempo. Quando deu perto de meia-noite, a gente foi aqui pra praça principal. E aí teve uma grande queima de fogos. A gente tava vendo uma, mas dava pra ver que tava tendo uma numa rua próxima, na rua de trás, na rua lateral. A que a gente viu ali na praça principal durou cerca de 40 minutos. Não ininterruptos, mas com fogos constantes, assim. Todo momento, em algum lugar, tava explodindo lá os fogos. Além disso, tinha uns que eles colocavam no chão, e aí esse não fazia parte ali dos principais, porque era só barulho assustador. Mas, tirando essa parte, foi muito bonito de ver. E o terceiro ponto principal do ano novo aqui acontece no dia 1º, a tarde. E esse foi chocante. Bom, nós fomos à praia no dia 1º. Sim, muito comum no Brasil passarmos o ano novo na praia, porque estamos em pleno verão, mas aqui estamos em pleno inverno. E tava um frio, gente, uma ventania, que eu tava de gol, cachecol, luva, etc. E meu ouvido doía com tanto vento. Chegamos à praia, 15h para as 2h, começou um aquecimento. Tinha muita gente na praia, e a gente sabia que os corajosos mesmo estavam de gorro vermelho na cabeça. Lá no aquecimento, fazendo exercícios, pra aquecer o corpo. E quando deu 2h, eles ficam só em roupas de banho e entram no mar. Sim, no mar gelado, de um dia gelado. Eles têm essa tradução, vão lá e entram. Ficam alguns segundos na água, o tempo de se molhar. E saem, colocam roupão, se aquecem novamente. Alguns estavam lá tomando até um chazinho pra esquentar por dentro também. Foi bem legal de ver, porque tinha muita gente fazendo isso. Criança, mulher, homem, jovem, velho. Tinha de tudo. Eu, claro, não sou tão holandesa ainda. Mas tava lá e gravei aqui pra vocês poderem ver um pouquinho do que eu vi também. Eu vou tentar parar a mão da água pra ver se tá rio lá da mesa. Tenta molhar só a mão. Tá gelada a mão. Pior do que pôr a mão da água gelada é quando você sai e o vento tá tão gelado que a água congela na sua mão. Então é isso. Um 2015 maravilhoso pra todos vocês. Cheio de paz, cheio de realizações, cheio de dias maravilhosos. Cheio de vídeos. Que vocês continuem aqui comigo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar aqui embaixo no joinha. De se inscrever no canal. Obrigada pela companhia. Obrigada por assistir. Um beijo. E até mais em outros muitos vídeos de 2015. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto